O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, começo falando de um acidente gravíssimo acontecido ali nas proximidades da hora do almoço de sábado, onde uma idosa de 74 anos acabou atropelada e largada na sarjeta, sofrendo pelo autor desse atropelamento. Por volta das 12 horas, a polícia militar que fazia rondas pela região leste de Traslagoas se deparou com algumas pessoas pedindo socorro às margens da avenida de advogado Rosário Congro, ali de frente com aquele depósito de gás no Nordeste Gás, onde dois meses atrás falamos de um grave acidente, onde um casal acabou ficando gravemente ferido. Desta vez, uma idosa que ganha vida capinando acabou atropelada por um carro e largada na sarjeta. Ela conseguiu se arrastar até uma sombra, mesmo com a fratura exposta na perna esquerda e uma fratura fechada, e conseguiu ser socorrida por vizinhos que moram ali na rua Alfredo de Castilho, ao lado de onde passava a antiga linha férrea, e eles deram primeiros socorros para ela ali até a chegada do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Após ser medicada e imobilizada, essa senhora de 74 anos, que estava consciente, mas um pouco desorientada, foi levada para o Hospital Auxiliadora, onde passou por cirurgia. Ontem entrei em contato com a assessoria de comunicação do hospital para saber o quadro clínico dessa idosa e foi me repassado que ela estava em observação e já tinha passado pela cirurgia e que os médicos teriam conseguido estabilizar a fratura da perna dela. Felizmente, ela conseguiu aí manter esse membro devido à gravidade ali desse atropelamento. E o que mais chamou a atenção, mais deixou revoltado, Ana, é que essa senhora de 74 anos ganha a vida carpinando. Estava vindo de um terreno ao qual ela já teria carpinado e ia para outro para depois ir embora para sustentar a casa e um vizinho, um amigo da família, compareceu no local e relatou que ela tem dois filhos, mas ela precisa trabalhar para sustentar a casa e, segundo esse vizinho, ela teria problemas. Os filhos teriam algum tipo de dificuldade e não conseguiam se sustentar por conta própria. Agora, a gente espera a confirmação aí do novo boletim médico dessa idosa para saber aí a evolução do quadro dela depois desse grave acidente. O caso foi registrado pela Polícia Militar pela DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Nesse dia, uma viatura da Rádio Pátria, que parou primeiro para dar os primeiros atendimentos, saiu e foi em busca desse motorista de um carro Gol Verde, aquele primeiro Gol Bolinha que saiu. Gol Verde, quatro portas, que seria o carro que teria atropelado essa idosa, mas não encontrou ninguém. Uma outra viatura da polícia foi até o local para substituir essa viatura e registrar o boletim de ocorrência enquanto a primeira viatura fazia as buscas na tentativa de encontrar esse motorista que fugiu sem emprestar o socorro para essa idosa. Uma pessoa chegou a seguir esse carro, mas não informou, não ligou no telefone 190 informando a placa do carro ou qualquer característica que pudesse ajudar. Esse carro acabou fugindo ali no sentido parte das mangueiras. Agora fica a critério da Polícia Civil, Ana, conseguir descobrir que esse motorista esteja é irresponsabilizado por essa covardia de atropelar essa idosa e deixá-la sofrendo, agonizando na sargento debaixo de um sol quente, enquanto ela tentava se arrastar com as duas pernas quebradas. Ana? Ana? Obrigado.